Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, vamos lá para mais um módulo do nosso curso Técnicas e Limpeza Profissional. E hoje vamos falar sobre tratamento de pisos, processo de remoção e aplicação da base seladora e do acabamento impremiabilizante. Legal? Lembrando que acesse o site da ABCAM, www.abcam.org.br, para saber quais os próximos cursos disponibilizados pela ABCAM, enquanto perdurar o isolamento social causado pela pandemia do Covid-19. Bom curso para você. Ó, processo de remoção. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tirar do piso todas as camadas de cera que estiverem lá. Nós não vamos deixar nada no piso. Nós vamos usar aí, ó, esses equipamentos que eu vou mostrar aqui, nós vamos usar nos dois tipos de remoção que existem. Nós vamos mostrar para vocês. Nós temos a remoção com produto químico e a remoção sem produto químico. Acredite se quiser, existe a remoção sem produto químico. Então, ó, quais vão ser os equipamentos usados aí nesse processo de remoção? Nós vamos usar o MOP pó, que é isso que vocês estão vendo aqui. Vamos usar para espalhar o detergente removedor de ceras quando a gente estiver fazendo a remoção com produto químico. Nós vamos usar o MOP mais antigo que a gente tiver lá, o balde mais antigo, como vocês estão vendo aqui também. Vamos usar o MOP água com balde dupla água com espremedor e placa de alerta de piso molhado. Ó a placa de alerta aqui, não pode esquecer dela, tá? Vamos usar o raspador multiuso para tirar do piso, se tiver chicletes, fita crepe, durex, enfim. Vamos precisar da nossa amiga enceradeira, tá? Com o disco ou a escova adequada ao processo. Por quê? Para remoção com produto químico eu posso usar escova ou discos. Para remoção sem o produto químico é somente um tipo de disco que nós vamos mostrar para vocês logo, logo aqui para frente. Vamos usar também aqui para facilitar o nosso trabalho de enxágue. e remoção da água suja, uma extratora, que é essa máquina que está aqui do lado. Depois vocês vão ver como ela funciona melhor. Vamos usar o suporte LT com cabo para atingir onde a enceradeira não pega. O rodo, nós vamos precisar do rodo profissional para reunir, para recolher toda a emulsão, que é a água suja, resultante do processo de limpeza. E vamos lá. Primeiro, processo de remoção convencional. Qual é o convencional? É com o uso de produto químico. Tá? Como é que vai funcionar? Então, ó, presta bem atenção aqui. O detergente removedor de ceras e acabamentos acrílicos, ele é um produto alcalino. Está extremamente alcalino para ter a propriedade química de dissolver as camadas de cera. O detergente removedor de ceras é um produto decapante, porque ele vai amolecendo, ele vai diluindo camada por camada da cera. Tá? Aqui também vale aquela premissa. Quanto melhor for a qualidade do produto, do detergente removedor de ceras, tá? Menor vai ser o tempo que eu vou precisar aguardar o produto agir no piso. A média aí do mercado, a gente tem produto que demora cinco minutos ou menos, e nós temos produtos aí que dependem de trinta minutos ou mais. Qual é a diferença entre eles? Preço. Tá? Outra dica para vocês aí, ó. Rendimento médio do detergente removedor de ceras acrílicas. Dez metros quadrados por litro. Em condições normais de uso. Então você pega um piso, que você sabe o que tem naquele piso. O uso vai ser de um litro a cada dez metros quadrados. Tá? Esse é o rendimento dele. Processo de remoção convencional. É esse que nós estamos descrevendo aqui, e é esse que você está vendo aqui do lado sendo executado. Então primeiro, eu vou preparar a área, vou tirar tudo que estiver atrapalhando o trabalho. Vou preparar o piso. Primeira coisa que eu tenho que fazer, passar o mau pipó, ó. Tá aqui do lado, ó. Tem que ser feito. É a primeira coisa. Depois, remover sujidades aderidas através, raspar. Não falei lá atrás do raspador multiuso? É o que você vai usar aqui. Vou partir já, depois de usar o mau pipó, depois de raspar tudo que estiver grudado no piso, eu vou partir já para a remoção química. O que é a remoção química? É espalhar o detergente removedor de ceras no piso, que é isso que está fazendo aqui, ó. Presta atenção aqui do lado. Esperar o produto agir. Isso vai depender aí do tempo que eu tiver escrito no rótulo do produto, tá? E na sequência eu vou entrar com a remoção mecânica, que é a enceradeira ou com a escova ou com o disco correto. Terminei de fazer a remoção mecânica, eu vou enxaguar o piso, eu vou recolher a água suja, tá? Lembrando que essa água suja resultante do processo de remoção, ela tem que ser descartada em um ralo que vá para um sistema de tratamento de águas. Eu não posso descartar essa água suja em qualquer tipo de ralo. Então, cuidado. Nunca descarte em ralo de águas pluviais, tá? Tem que ser um ralo que leve essa emulsão para uma estação de tratamento de esgotos, ok? Por quê? Porque ela é altamente poluidora. Recolhi tudo, recolhi a água suja, eu vou enxaguar. Pelo menos três vezes. Em uma dessas vezes é bom que tenha detergente neutro na água, tá? Pra quê? Pra neutralizar a ação do detergente removedor de ceras, ok? E aguardar o tempo de secagem. Aqui eu posso usar, por exemplo, o apito, que é aquele secador de pisos, pra secar o piso mais rápido. Aqui eu posso. Legal? Entendido? Então, nesse primeiro processo de remoção, ou eu uso o disco preto removedor, todo mundo conhece, o convencional, ou eu uso esse aqui, que é o Hi-Pro, que esse aqui, ele é pior do que o disco removedor de ceras, eu posso dar o seguinte exemplo. Se eu colocar esse disco Hi-Pro numa enceradeira industrial, em cima de um piso de Paviflex, ligar a enceradeira e ficar ali com ela parada no mesmo lugar, esse disco Hi-Pro, ele pode cavar um buraco no piso do Paviflex. Não vai cavar um buraco, mas a marca vai ficar nítida, tá? Ou eu posso usar a escova quando for um piso irregular, tá? Como vocês estão vendo aqui do lado, ela usando a enceradeira com a escova. Por quê? Porque esse nosso piso aqui de ardosa, ele é bem irregular. Ok, entendidos? Muito bem. Então esse é o processo convencional. O processo de remoção sem o uso de produto químico, acreditem, ele funciona. É basicamente a mesma coisa do outro. Onde vai mudar? Eu não tenho remoção química. Ó, não tenho remoção química. Eu vou ter simplesmente a remoção mecânica. Por quê? Porque eu vou usar somente o disco específico e água pura. Não tem produto químico. Aqui, qual é a vantagem? Ganha-se tempo, economiza-se produto. E eu posso descartar essa água em qualquer lugar. Por quê? Porque não tem produto químico. Tá? O disco usado é o disco que a gente chama de disco SPP. Surface Preparation Pad. Entendeu? Um disco com água. Não precisa de mais nada. Mas, tem o seguinte. Eu não posso usar esse disco em qualquer piso tratado. Não, eu tenho que usar num piso que seja nivelado, plano, não tenha nenhum alto relevo, nem baixo relevo. Tá? E eu preciso saber o que tem no piso. Não posso usar em qualquer lugar. Mas, ó, é muita vantagem. Muita vantagem. Olha aqui, ó. Enxaguar uma vez só. Eu vou enxaguar o piso uma vez só. Lembra no anterior? Foram três vezes. Aí vocês devem estar se perguntando. Poxa, mas... E aí? É uma maravilha esse disco. Mas, o custo dele é maior. Mas, se você fizer um comparativo de custos, levando em conta tempo, detergente removedor, não sei o quê, compensa mais você usar esse disco do que fazer a remoção pelo processo com produto químico. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar enxágue, você vai ganhar, você vai ganhar... Sabe? É economia em tudo. Esse processo sem produto químico não tem cheiro, não escorrega. É super seguro. Mas, tem aqueles detalhes. Você tem que saber onde é que está usando. Legal? Outra coisa. Esse disco SPP, eu posso usar ele também em lavadoras automáticas. Você já imaginou remover cera de um piso de um shopping com uma lavadora automática? De um piso de supermercado com uma lavadora automática? Que maravilha! Mas, tem aquele detalhe. Eu preciso saber o que tem no piso. Tá? Outra dica. O que vai determinar o poder de remoção dele é a velocidade com que eu passar a enceradeira. Quanto mais lenta, quanto menor for a velocidade, maior vai ser o poder de remoção desse disco. Enquanto o disco preto, se eu não me engano, ele tem ali uma durabilidade média, um rendimento médio, de 1.500 a 2.000 metros quadrados, esse aqui, se vocês repararam aqui, ele dura 600 metros quadrados. Bem menos. Mas ele economiza tempo. É vantajoso. Você usa de um lado 300, vira do outro mais 300. Olha que prática o que é. Tá bem? Legal? Entendido? Muito bem. Então, agora, já fiz o meu processo de remoção, já enxaguei, o piso já secou, tá tudo em ordem, tá? Eu vou começar a aplicar as camadas de cera. A gente chama de cera, mas, na verdade, são dois tipos de produto. Eu tenho a base seladora e o acabamento impremiabilizante. Legal? Vamos lá. Qual é a melhor cera para eu usar? Ó, só vou ler aqui, ó, o finalzinho aqui desse parágrafo que você provavelmente já deve ter lido. Mantenha e realce o piso com alto brilho com o menor custo de manutenção por metro quadrado. Agora, detalhe. Menor custo de manutenção por metro quadrado não quer dizer que eu vou usar a base seladora e o acabamento mais barato. Não é isso. Tem uma série de fatores que eu tenho que levar em consideração na hora de escolher a cera adequada para o piso, para o local que eu estou tratando, tá? Então, ó, brilho. O que eu preciso saber sobre brilho? Brilho é o reflexo da luz em uma superfície, então, quanto mais nivelado estiver essa superfície, maior vai ser o grau do brilho. O tratamento de piso, ele ajuda a dar uma nivelada, é uma nivelada milimétrica, tá? Para que o piso apresente uma... uma melhor aparência, ou um mais alto grau de brilho. Deu para entender? Deu para entender? Tranquilo? Então, vamos para frente. As ceras usadas no tratamento de piso, a gente chama de cera dura. Por que que ela é chamada de cera dura? Ó, nós temos três tipos de cera. Nós temos a base ceradora e o acabamento impermeabilizante. Já vou falar para que que serve cada um. Agora, por que que ela é chamada de cera dura? Suas partículas se fundem, formando um filme resistente. Por que que elas se fundem? Porque elas se entrelaçam. Ó, elas se entrelaçam uma na outra. E essas partículas que se entrelaçam, a gente chama de polímeros acrílicos. São eles que vão dar a firmeza necessária na cera. Por isso que ela é chamada de cera dura. Tá? Nivela o piso, tem altíssima resistência ao tráfego, e são antiderrapantes. A base ceradora e o acabamento impermeabilizante. Também existem ceras alto brilho ou brilho molhado. É aquela cera que você passa no piso, você não precisa fazer mais nada, porque ele já dá aquele brilho, parece que o piso está cheio de água. Tá? Isso não é verdade. Temos também a cera chamada dois em um. A cera dois em um, ela não é tão resistente quanto um tratamento onde se usa base seladora e acabamento impermeabilizante. Mas, dependendo do local, você pode usar uma cera dois em um. Num produto só, faz o trabalho do acabamento e da base seladora. Legal? Nos dois casos, tem ali o polímero acrílico. Entendido? Entendeu? Legal, então. Bacana. Vamos pra frente. Na base, o próprio nome já diz pra que ela serve. Base seladora. É a base do tratamento de piso, que vai selar os poros do piso, pra evitar que a sujidade penetre no piso. Ok? São maiores, são mais moles, maleáveis, pra dar aquela selada no poro. E já se começa um trabalho de nivelamento de piso. Aqui ao lado, nós temos aí o rendimento médio da primeira camada e da segunda camada. Se você reparar de uma pra outra, aumentou o rendimento médio. Por quê? Porque eu já estou selando, eu já estou impermeabilizando o tratamento de piso. Depois, eu venho com o acabamento impermeabilizante. O polímero é menor e é mais duro. Por que que ele é menor e mais duro? Porque é ele que vai por cima, é ele que vai receber toda a carga do atrito causado pela sujidade que a gente traz na sola do sapato. Entendeu? Então, a base seladora, o polímero é maior e é maleável pra poder penetrar nos poros. O acabamento impermeabilizante, o polímero é menor e é mais duro. Por quê? Porque ele que vai ficar por cima, é ele que vai receber toda a carga de atrito. É ele que vai sofrer. Então, ele tem que ser mais resistente. Tá? E aqui ao lado também, nós temos o rendimento médio por cada camada do acabamento. Então, percebe que quando se aplicou a primeira camada da base seladora, o rendimento médio era de 65 metros quadrados por litro. Na última camada do acabamento impermeabilizante, nós já chegamos a 95 metros quadrados por litro. Olha que diferença. Percebeu? Tá? Esses parâmetros aqui de rendimento médio vão te ajudar a planejar o consumo de produto químico. Ok? Bom, então o piso lá já está seco, só falta agora a gente começar a aplicar a camada de cera. Então, o que que eu vou precisar aqui de produto químico? Eu vou precisar da base seladora acrílica para pisos. O que que eu vou precisar de acessório? Vou precisar do mop pó e do balde aplicador de cera com escorredor. Mais o mop aplicador de cera. Entendeu? O produto e o equipamento. Como é que eu vou espalhar a cera no piso? A base seladora no piso. Movimentos também unidirecionais. e recomenda-se que todo tratamento de piso tenha não mais que duas camadas. Não tem necessidade de uma terceira camada. Tá? Então, eu vou passar uma mão em um sentido e a outra mão no outro sentido. Pra quê? Ter certeza que todos os poros vão ser selados. Entenderam? Então, não mais do que duas camadas por tratamento. Somente duas mãos é o suficiente de base seladora. Ok? Lembrando que entre uma camada e outra eu tenho que passar o mop pó antes. pra remover qualquer tipo de sujidade sólida que tiver ali no ambiente. Bacana? Vamos lá. Apliquei, já secou todas as camadas, agora nós vamos aplicar o acabamento impermeabilizante. Vou precisar do acabamento acrílico, lógico, e vou precisar do mop pó de novo, balde aplicador de cera com escorredor, mop aplicador de cera ou similar. Tá? lembrando que a luva, a cabeleira que eu usei na aplicação anterior da base seladora, ela não pode e não deve ser usada pra se aplicar o acabamento, são produtos diferentes. Ok? Não posso misturar um com o outro. Tá? A luva que eu usei pra aplicar a base seladora, eu não posso usar pra aplicar o acabamento impermeabilizante. então, como vocês podem estar vendo aqui do lado, tá sendo usado um outro equipamento diferente do que foi usado anteriormente. Ok? Fiz lá a minha aplicação, entre uma camada e outra, eu espero secar antes de aplicar a próxima. Passo o mop pó novamente no piso pra remover qualquer sujidade sólida e assim eu vou pra frente. Normalmente não se aplica mais do que três camadas de acabamento impermeabilizante. É mais do que suficiente, mas um bom tratamento de pisos que resista bem ao tráfego não necessita ter mais que três demãos de acabamento acrílico impermeabilizante. Consulte a ficha técnica ou a FISP do produto utilizado pra saber qual é o teor de sólidos. poxa Silvio mas o que que é esse negócio do teor de sólido? É simples. O que que interessa dar cera pra gente? Especificamente base seladora e acabamento impermeabilizante. O que que interessa pra gente desses dois? Interessa o que vai evaporar o que vai embora depois que a cera seca ou interessa o que vai ficar no piso depois que a cera seca? Interessa o que vai ficar no piso e o que que fica no piso? Teor de sólidos. É isso que interessa pra gente teor de sólidos porque é isso que vai proteger isso é que vai facilitar a limpeza isso é que vai dar uma aparência mais agradável pro piso. Tá? Muda o seu conceito aí então com relação a cera. O brilho interessa não sei o que mas tudo isso é consequência porque o que vai dar o brilho que vai dar proteção que vai dar é o teor de sólidos da cera que fica no piso. Tá? E a gente tem uma variedade enorme de teor de sólidos aí no mercado. Quanto menor for a quantidade de teor de sólidos menos resistente a cera. Ok? Entenderam essa parte? Se você tiver qualquer dúvida entra lá no nosso site pergunta pelo site. Nós estamos aqui pra tirar todas as suas dúvidas. Entendidos? É assim que funciona. Eu vou aplicar a camada de base seladora ela vai selar os poros do piso. Tá vendo? Ela sela ó. Tá vendo? É pra isso que serve a base seladora. Primeira camada aí eu venho repara uma coisa ó ela não nivela o piso. Veja bem ó. Ela não nivela. Ela começa um trabalho de nivelamento mas não nivela. quem vai nivelar o tratamento de piso é o acabamento impermeabilizante. Olha ele aqui em cima tá vendo ó. Retinho. Pergunta que não quer calar. Eu posso tratar o piso só com base seladora? Não. Não posso tratar meu piso só com base seladora. Não tem brilho a base seladora. Posso tratar o meu piso com acabamento impermeabilizante? Só pode. vai ter brilho só que o acabamento impermeabilizante tem um custo maior do que a base seladora. Então é sempre recomendável. Primeiro base seladora depois acabamento impermeabilizante. Duas camadas de base seladora e três camadas de impermeabilizante. Deu pra entender legal? Ah e o aquele 2 em 1 que você falou como é que é? Depende do teor de sólidos que tiver o acabamento 2 em 1. Já vou explicar já esse negócio do teor de sólidos. Aguenta aí um pouquinho mais. Ó esse é o balde balde aplicador de ceras com escorredor. Pra que que serve o escorredor? Tirar o excesso de cera que fica na luva. Porque o importante da cera do piso não é a largura é o espalhamento. Tem que ser espalhado direitinho e não não é? Senão não vai ficar camada de cera vai ficar tijolo de cera. E aí é um problema pra remover depois, tá? Aqui são também aplicadores de cera mas que não usam o balde com reservatório que é o que ela vai usar aqui pra aplicar o acabamento em permeabilizante. Legal? Ó Quantas camadas eu devo utilizar? Lembrando que o tratamento de piso é somente pra pisos porosos e pouco porosos. Legal? Como eu já disse o que interessa pra gente da cera é o teor de sólidos. Entendeu? O teor de sólidos. Agora qualquer coisa pra ser bem feita ela não tem que ser 100% tratamento de piso também. Pra que o meu tratamento de piso tenha um brilho tenha resistência facilite o trabalho de limpeza ele tem que ter um total de 100% de teor de sólido. Outro detalhe mínimo de 5 e máximo de 7 camadas. Não se recomenda mais que 7 camadas de cera. Tá? Porque senão depois de uma futura remoção você não vai usar detergente você vai usar uma britadeira pra tirar a cera. Entendeu? Então mínimo de 5 máximo de 7 camadas. A cera sempre tem que ser espalhada uniformemente. Então tá vamos lá eu peguei isso é um exemplo didático pra você entender como é que funciona. Então lá eu peguei uma vaciladora que tem 18% de teor de sólidos tem mais se tiver mais você faça a conta eu falei que o ideal sempre eram duas camadas se eu estou usando duas camadas com 18% cada camada então eu tenho 36% de teor de sólidos entendeu? 18 de uma mais 18 de outra 36 de 36 pra 100 quanto falta? fez a conta de cabeça aí já? ou tá fazendo na maquininha? 64% ok? se eu escolhi um acabamento impremiabilizante que tem 22% de teor de sólidos quantas camadas de cera de acabamento impremiabilizante eu vou ter que aplicar? 3 3 vezes 22 66 66 mais 36 olha lá 102% meu tratamento de piso está corretíssimo e eu usei somente 5 camadas eu ainda tenho duas camadas de sobra pra poder dar recamada caso for necessário entendeu? viu como é fácil calcular? mas pra levantar esse teor de sólidos você tem que pegar a ficha técnica tanto da base seladora como do acabamento impremiabilizante e ver lá qual é o percentual total de ativos de sólidos legal? outra coisa você já deve ter ouvido a expressão queimar o piso queimar o piso não significa você acender um fossa ou botar fogo no piso com isqueiro não é isso queimar o piso é você pegar a enceradeira high speed que é essa aqui que ela está essa enceradeira que está aqui está vendo aqui do lado essa enceradeira é essa enceradeira high speed ela tem uma velocidade muito alta e com isso quando você coloca o disco em contato com a superfície isso gera um atrito e esse atrito gera um calor e esse calor faz com que as camadas de cera grudem mais uma na outra fica um tratamento de piso mais resistente mais forte entendido? para que serve isso? onde eu vou usar isso? shoppings supermercados locais onde tem um grande fluxo de pessoas local onde o piso é muito maltratado aí é interessante usar a enceradeira high speed tá? ah, e qual disco que eu vou usar na enceradeira high speed? para queimar o piso eu devo usar o disco champanhe é o certo para se usar na queima do tratamento de piso novo é o disco champanhe ok? tranquilo? outra coisa antes de você colocar a enceradeira high speed no piso você precisa saber se a cera que você está usando é uma cera que suporta o uso da high speed se é uma cera compatível com a high speed e como é que você vai saber isso? fácil no rótulo da cera do acabamento impermeabilizante ou da base seladora normalmente do acabamento tem que ter a sigla HS ou o HS HS high speed ultra HS ultra high speed tá? se não tiver HS ou o HS você não pode usar a enceradeira high speed na 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 sobre o piso porque se não você vai arrancar toda a cera que tiver no piso entendeu? tranquilo? muito bem olha olha que legal olha o antes olha como estava o piso entendeu? quando eu falei que o piso fica mais agradável fica mais bonito olha dá uma aparência mais agradável no piso chama atenção para o trabalho aqui ó deu para perceber? tá nítido? tá conseguindo ver? tá nítido? tá legal? entendeu? tranquilo? então tá bom aí chegamos ao fim do tratamento de piso tá? chegamos ao fim desse módulo também então de novo não esqueçam de acessar o nosso site www.cheveguerreiro.com.br nos acompanhem pelas redes sociais não esqueçam de se inscrever no nosso canal do youtube tá? no nosso site tem lá várias dicas sobre limpeza profissional tá bem? te aguardo no próximo módulo valeu obrigado até a próxima tchau